Termo de colaboração número 31, colaborador Carlos Pascoal, doação, eleições 2010, candidato Emael. O senhor pode dizer como foi a doação para o candidato Emael nas eleições 2010? Eu fui contactado pelo filho dele, que me convidou para uma conversa com o pai no escritório, no diretório de campanha. O senhor já conhecia o filho dele? Não, não. Qual o nome do filho? Não sei o que, Emael, mas eu me lembro bem que era o filho. E ele te procurou na empresa? Me telefonou, me telefonou e convidou para uma reunião, para um café. Como que ele descobriu o senhor? Bom, eu era o DS São Paulo, não sei, não tenho assim, não me ocorreu naquela época de como é que ele tinha chegado até mim, realmente eu não me recordo. Mas daí eu fui, estive com o candidato, e a gente acabou, eu fiz, eu diria que com o candidato, acho que eu fiz umas duas reuniões. Aonde? Lá no diretório, sempre no diretório, no Alto de Pinheiros. Alto de Pinheiros, é a rua, o senhor recorda? Não me recordo, eram aquelas ruas do Alto de Pinheiros, arborizados, casa grande. Uma residência, é do escritório político, né? Histórico político, antigamente devia ter sido uma residência. E no caso dele, eu fiz várias reuniões até para ir, empurrando um pouco. Empurrando, quando você diz, o preço? Ou a doação mesmo? É, é, para ir diminuindo a pressão. E acabamos, acabei fazendo os 50 mil reais. Da mesma, dessa mesma maneira, acho que deve ter sido duas parcelas e 25, eu não estou achando aqui o... E essa doação para esse candidato, em que o senhor foi procurado pelo filho dele, o senhor mesmo que deliberou, achou que estava ok a doação para ele nesse valor? Estava, estava. Mas eu entendi que estava dentro dos padrões, era um candidato que já tinha sido, inclusive, candidato à presidência da República, era um... Então, tinha uma certa hierarquia que a gente podia deixar de... deixar de... de atender. E a entrega do dinheiro foi combinada com o próprio candidato? Com o filho. Com o filho? Com o filho. Ele que operacionalizou? Olha, pode ter sido o próprio filho que operacionalizou. Alguma recordação se o dinheiro foi entregue no próprio escritório ou... Não, não, não me lembro. Não me recordo como foi. Uma coisa, Denise. Não, nem muito. Doutores. Aos 3 minutos e 33 segundos, encerrando o tema de colaboração número 31. 3 minutos e 33 segundos, encerrando o tema de colaboração número 31. 3 minutos e 33 segundos, encerrando o tema de colaboração número 31. 3 minutos e 33 segundos, encerrando o tema de colaboração número 31. 3 minutos e 33 segundos, encerrando o tema de colaboração número 31.